O Natal já está chegando, né crianças? E no Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus E é uma festa muito linda, alegre, colorida E hoje nós vamos ver alguns dos símbolos do Natal Que é o nascimento de Jesus Temos então o presépio Presépio é o mais importante Porque ali ele mostra onde Jesus nasceu Maria, José e o menino Jesus Então esse é o presépio Temos também a estrela de Belém E nessa noite de Natal Ela brilhou muito, muito, muito no céu Para indicar onde Jesus havia nascido Então os reis magos Eles chegaram até Jesus Porque viram a estrela brilhando muito lá no céu Então ela se chama a estrela de Belém Temos também o sino Que anunciou o nascimento de Jesus Todos puderam escutar que Jesus havia nascido Porque os sinos tocaram Então esse é o sino Temos também o pinheirinho Que é a árvore de Natal E esse pinheirinho Ele é verde Porque ele fica verdinho o ano todo Nem no inverno Que é muito frio As árvores Algumas mudam de cores Perdem as folhas Por causa do frio Mas o pinheirinho não Ele continua sempre verdinho E ele significa a esperança E também nós vemos que o pinheirinho A nossa árvore de Natal Ela é bem decorada E tem as bolinhas de Natal Que são os enfeites E essas bolinhas de Natal Significam os frutos Porque toda árvore Ela dá frutos, né? Então as bolinhas de Natal Que nós colocamos nos nossos pinheirinhos Elas significam os frutos E um dos símbolos do Natal Que vocês gostam muito É o Ho, ho, ho Papai Noel Hoje eu tinha até almoçado E Mamãe Noel Então o Papai Noel Ele é um velhinho Ele é um velhinho Com barba branca Roupa vermelha E sempre na noite de Natal Ele traz presentes para as crianças Ele distribui os presentes, né? Então isso significa A bondade A generosidade Nesse gesto Ho, ho, ho Feliz Natal Muito bem, crianças Vamos agora Confeccionar um dos símbolos do Natal Que é o pinheirinho, né? Então vocês têm no material de apoio Pedaços de papel verde Em forma de triângulo Que nós vamos montar o nosso pinheirinho A nossa árvore de Natal, né? Que é um dos símbolos do Natal Então vocês vão pegar os três triângulos E vão colocar assim, olha Um em cima do outro, na pontinha Olha, formou uma árvore Aí vocês vão pegar a cola E vamos colar, olha Cola um aqui, né? Depois você cola aqui também Aqui, né? Ó Isso E vai esperando que ela seque, né? Já formou aqui Uma árvore de Natal Um pinheirinho E aí você também tem a estrela E nós vimos que a estrela também É um símbolo muito importante do Natal, né? A estrela brilhante Porque ela brilhou muito Quando Jesus nasceu E ela mostrou o lugar onde Jesus estava Então a estrela, ela vai em cima da árvore de Natal Ó, vamos colar ela aqui, tá? Então vamos aqui A gente cola a estrela, ok? E aí vocês também têm Um pedaço de papel crepom colorido, né? E vocês vão fazer muitas bolinhas Aqui a Tia Thelma já fez Muitas bolinhas Porque nós precisamos decorar essa árvore de Natal O nosso pinheirinho Deixá-lo bem colorido Com muita alegria, né? Então vamos lá Você vai colocar os pinguinhos de cola, né? E aí agora vamos colocar as bolinhas Aqui Olha Porque as bolinhas no pinheirinho de Natal Nós vimos que elas significam os frutos, né? Porque toda a árvore, ela dá frutos Então as bolinhas no pinheirinho do Natal Elas significam os frutos, né? Olha, vamos deixá-lo bem colorido Olha Então terminamos Olha que lindo Então agora você vai pegar a sua árvore de Natal Que você confeccionou, né? Que nós confeccionamos juntos aqui E você vai pendurar no seu pinheirinho aí em casa Tá bem? Para ele também decorar o seu pinheirinho na sua casa Tá bem, crianças? Beijo Tchau, tchau 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 Tchau